Até agora não, tropa. Aí sobrou um jogador da Terrornet, ele tava dentro do trailer ainda. O cara levantou todo mundo, ele foi rushar. Mas é isso. Medellin pra cima da Noiz, Gordox. É o momento agora. Turzin já acaba se defendendo rapidamente. Ele chama ali no gelo. É obrigado a tentar dar uma visualizada. Olha, no lance. Olha o que ele vai fazer. Olha, no lance. Olha, no lance. Meu amigo. O Greg chegando agora, já botou pelo menos um jogador da equipe da Noiz pro chão. Calma, Gordox. Calma, Gordox. Como que já fez isso? Calma. Família, anunciando pra vocês. Oito horas da noite, pra quem curte aquela festinha. Ah, meu amigo, ali foi o quê? Foi open lança granada. Open, tá open, pô. Eu falei, caramba, o Turzin vai jogar muito. Do nada, o Mito tá com um lance nas costas do Tur também. Mano, o Turzin tava de lança. O Mito tava de lança também bizarro, tropa. E olha só as quatro equipes que estão de pé completíssimas. Terrornet, Noiz e Crias e faz o pé, Gordox. É o momento agora da gente acompanhar essa troca. Lucy já colocou o back pra ajoelhar. Vamos ver agora o Turzin como é que ele vai chamar na contenção. A Mac10 vai cantando ali por parte dos jogadores da equipe da Noiz. O Leozin numa maldade, hein? Numa maldade, o Leozin. Enquanto isso, o Tienaí consegue derrubar mais um. Ele fica se esperando no flanco. Ninguém tá marcando ali o Leozin. O Choque fica puxando pra dentro dessa casa de madeira. Vai entrar ou não? É agora. É hora do ruxadão agora. Do outro lado vai aparecendo o Rabelo. Vai tomando um tiro pelas costas. Não deu muito certo. Turzin chamando a Mini Uzi. Vai acompanhar. Ele tenta ganhar posicionamento. Ele é muito inteligente! A primeira jogada do Turzin. Ele consegue já deitar o primeiro. Vai em busca do segundo. A calma que ele tem. Mantenha ali a sua mira, sua aceita e bem assim. O Choque tentou meter um louco pra cima ali. Ele ficou no ruxo. Ele foi meu amigo. Aí ficou difícil, Jotinha. Mas tentou o Highlight, pô. Não, ele tentou o Highlight, mas eu não entendi muito bem o posicionamento do time da Noiz, não. Porque só o Leo tava de suporte ali. Entendendo a situação aí. Do nada, o Nex recuou da trocação pra tentar dar outro suporte quando tu precisa de uma ajuda no rush. Não entendi muito, não, Gordão. Que você não vai mentir, não, viu? É, ele tentou ser o Turzin, né? Fazer aquelas jogadas, aquelas plays que ele faz de Highlight. Não deu muito certo, porque 13 jogadores agora, vamos ver como é que vai se reestabelecer. A equipe dos Crias tá muito bem. A gente vê. Ah, rapaz, eles estão ali bem no meio também, que são luchados. Noize faz o P, tem o Hornet também. A gente vai ver na movimentação agora do Guizinho. Bem forte. Nossa, o Nex já conseguiu ali trabalhar com o K pra cima do Baco e novamente já tá de joelhos. Vamos ver como é que vai se portar agora a equipe dos Crias. O Guizinho fica no meio de todo mundo. Fica numa situação complicada, o Nex consegue eliminar. Fecha também por ali o choque. A gente vai vendo o Tio Nove. Ele que tava de férias, ele que tava cheio de amor, agora voltou pra jogar daquele jeito. Vamos ver, o Flamp espera também muito estudo. Até agora, no final, tem um baita de um estudo. Que queda que foi essa, totalmente atípica, que a gente vai acompanhando aqui na CPN. Fica do lado do cercadinho, esperou, chamou no corpo a corpo. Agora o Sacola também vai na esperança de pegar o resto dessa treta. Olha o Guizinho. Finalizou na... Não dá pra gente saber que a gente não sabe da tomada de decisão. Mas o Ghost muito esperto já guivou ali, foi salvar todo mundo. E agora resetou, né? Pegaram as kills, eles somam ali seis abates, estão com 12 pontos pelo menos ali. Mas, mas, de certa forma, a Dola já tá em jogo. E é exatamente o que eles fazem. Eles vão pro lado de Ilha, por pista ali. E vamos ver o que vai acontecer. Vai ter nós e Crias, tá? Eu acho. Provavelmente eles vão se trombar no meio do caminho. Agora a gente vai ver a movimentação do nosso querido Nex. Um pouco apagado, né? Ai! Nunca critiquei. Ave Maria! Queime a língua, hein? Ah, moleque! E vai ter nós e Crias, Kodok! Eita, nós. E agora vamos dar aquela respirada. Vamos acompanhar a Jotinha, porque o turzinho vai tomando. Nossa, 49 de vida. Já vai ter que se rilar ali rapidamente. Olha a calma do menino. O Rickon vai tirando a diferença nesse momento. O Fluffy vai chegando do outro lado também. Não vai trombar. Ele sabe que não tem o lado esquerdo. Talvez ele não saiba. Não ouviu. Vai partir. Puxou. É a vora. Nossa, um por um. O nosso querido Bach acaba levando. Meu Deus do céu. Que balaço do Leozinho. Agora já deu aquela finalizada. Que paulada. Vamos ver como é que se porta agora a equipe dos Crias. A granada do menino. É o sincero. Olha a granada. Olha a biribinha. Defendeu rápido, hein? A rapidez que teve nesse exato momento. O Leozinho vai agora buscando. Colocou no bolso. O Rickon. E a nóis. E tem tudo pra vencer a luta. Ficou numa situação agora desconfortável os Crias. Vai tentando dar fogo o tio 9. E é isso. Não deu muito certo pra eles. O tio 9 tá com tudo. Precisa dar a fuga. Vai sendo perseguido pelo mito. Será que vai conseguir ou não? Olha, já trouxe o Bach. E vai se aproximando de G18. Com a pistola do nosso querido Jotinha. Vai chegando ali o tio 9. E eles vão realmente mandando pernas pra que te quero. Vai se aproximando, Leozinho. Eu acho que o Tour já vai cair de G18, tá ligado? Pra tentar. Não, já deitaram. Olha, nóis jogou muito, tá? Nós jogou muito. Agora vamos ser sinceros, velho. Que descompactada grande os Crias deu ali, né, cara? Já tinha pegado informação do Tour. Ninguém no high ground, Gordox. E olha os caras indo atrás do Bach. Viu que ele caiu, hein, mano? Não, vão dar uns pipoco. Que diabo é isso? Mas é isso, né, tropa? Olha aí. A quarta queda. Foi pra cima. Depois de três quedinhas aí que os Crias vinha, não conseguiram o buia, mas tava mantendo a regularidade, né, Jotinha? Tava, tava. Agora caiu cedo. Agora caiu cedo. Eita, agora... Noize tá bem, tá? Tá bem? Tá bem, tá confiante essa queda. Será que agora vai ter aquele buiazão? Eita. Vamos ver o que vai acontecer. O time dos caras não tava aparecendo. Eita. Olha o Luce. Dois, tá? Olha o confronto histórico, que faz o P ali e dólares também rolando do outro lado. Rapaz, se acertar essa granada, tchau, noize. Caramba, olha aí a galera da Deus está trazendo todo mundo de volta ali, o Pereira, hein? Vamos ver se eles vão conseguir vir mais espertos dessa vez. Olha o lance do DG. Matou no peito, meu parceiro. Vamos ver agora o que vai aprontar o Ligerin. Passou pulando, derrubou o primeiro. Pegasin consegue derrubar o jogador da Noize. E tem agora também a ação por parte da equipe da Ant. Ligerin acaba derrubado. O Mito fica esperando. Ele vai se rilando. Sabe que é o momento certo, de repente, de jogar junto com o time. Tem Double Vec aqui? Minha nossa senhora. Olha aí, o Turzinho, na verdade, de Balbal fazendo trabalho. É, tchau. Pra acabar com a Streaks. Eu falo. E aí, Streaks, Jotinha. Vai pra casa do caralho do lobby. Que negócio de Double Vec, velho. Um minuto de Double Vec no Morro da Purgatório. Não, olha, com todo o respeito do mundo. Eu amo os jogadores de Free Fire, é tudo meu amigo. Mas meu amigo, ou é muita falta de loot, ou eu não tenho... Olha só o escudo bem utilizado na pão. Olha isso ainda, mano. Fez todo mundo numa maldade ali, pra passar, pra deixar o cara circuncisado, meu amigo. Exatamente isso. Foi sem os olhos. Cada um, eles pegaram, cada um pegou um abate. Agora o 69 vai trazer todo mundo de volta. Então pra eles valeu a pena já, entendeu? Eles pegaram dois abates ali, voltou todo mundo ali pro posto de comando. Três, três kills. Três kills. Então volta, agora voltam todo mundo, né? Lento pra jogar pro Calahari, mas já tem seis pontos agora. Nós fazendo a mesma coisa, ó. Turzinho e Mito soltam em ruínas. Soltaram aí a rapaziada. Olha lá, o terror volta neste momento. Mas interessante, acho que pro andamento do campeonato, na forma que vem sendo, inclusive pra essa última queda, é bom mesmo. A noise precisa pontuar. Eles não podem ficar com essa pontuação um pouco pra baixo, pra tentar ainda desprezar o título. E tem potencial, viu, Gordox? Que esse time aí, mano, recentemente agora foi campeão aí da Liga Win, tá ligado? Que é um dos campeonatos aí que vem pra revolucionar o cenário também, muito brabo. E é isso, mano. Vamos que vamos ter que soltar o Pitbull, mano. Nossa, tá na cara aí, ó. Tá na cara aí, ó. Tem muita mira, mano. Aí, ó. Na cara. Ó, por exemplo, eles caíram contra dragões agora. Só o Turzinho e o Mito. Olha isso aí. Se deitar isso aí, meu parceiro. Opa. Ele vai querer finalizar. Ele quer finalizar. Ele precisa finalizar porque ele sabe que a única coisa que interessa é só finalizar mesmo ali pra poder valer a pena. E já voltou, tá? O Mito acabou de morrer, já voltou. É, ó. Aí agora ele vai pra cima dele. E o Tio faz... Ah, não. Os que já vieram com tudo ali. Mano, o que é isso? Esse moleque não para de dar na cara. É só no dente. Parece dentista. Vai obturando os moleque. Vai tentando agora, ó. Marcou. A meio corpo são três. Vai complicar pra ele, Jotinha. Aí vai ficar difícil. A galera já vai tentando ali sanduichar. Vem um pela esquerda, outro pela direita. Vai vir todo mundo junto. Aí vai ter que ser na mira. Nossa, voltou ali agora. E foi no 1x1. Mas não conseguiu. E como você falou, Jotinha. Tacou. Tem que fazer bocadilhos. O terror lá. Sim. Sim. Eles conseguiram fazer aqui. Vamos ver se eles vão voltar agora. Acho que o Next e o... Eu só não entendi. É, só sobrou o Next. Eles estão com três abates. O Next vai ter que salvar. Vai bater de frente aí, mano. Mas o cara tá pelado. Não é, mas tá de jeito de so... Quem é o Next? É! Olha o Sniper! Aí ele não poderia ter feito isso, não. Meu amigo. Mano. Aí ele não poderia ter feito isso, não. De Jotinha pra cima dele. Aí agora foi uma queda, com todo o respeito ao torcedor da Noize. Que torce pelo bem do time. Mas foi uma queda não muito bem executada completamente, tá? Poderia ter ficado mais na calça. Jogado um pouquinho mais com calma. O Next afoitou ali. Deve ter tomado um susto. Eu não julgo. O cara tava na posição também. Mas tem que estar preparado. E, cara, o cara tava com o G18, né, cara? Amanhã os caras tem que vir botando o Paek. Amanhã eles vão vir, cara. Amanhã eles vão vir, cara.